Meus irmãos, aproveite a promoção, sofre uma oração e ganhe a sua salvação Patores e bispos, são os dementes, me quer ser acusa, de um povo inocente É quem é bom, te chamam de irmão, te levam pra igreja, do lado da exploração Exploração na fé, como fica na fé, Exploração na fé Corrompição na fé Estou na igreja, em televisão, aliena o ciladão, prometendo a salvação Corrompição na fé Corrompição na fé Corromp sister Corrompição na fé Corromp Appeira Corromp すaten Corromp står na fé Corromp irrational Corromp situação tá Corromp Corrompensa na fé A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Igreja católica e os modos do jesuíntano Porque arsianos dominaram o mundo inteiro Fazendo de você um escravo alheio Eles vazão, em nome de Deus Eles torturão, em nome de Deus Eles fecão, em nome de Deus Eles destroem, em nome de Deus Crija católica, terrorismo, estalizador Igreja católica, terrorismo, estalizador Criaram imagens piquitizadas Pra você ter nossa emoção Querem apenas te explorar E ao povo ali era Cuidado como o Papa Cuidado como o Cristo Cuidado como o Cristo Cuidado como o Cristo Cuidado do que eles quiserem Sobre Cristo Igreja Católica Igreja má Igreja Católica Teorismo legalizador Igreja Católica Teorismo legalizador Ao caralho com o FMI A fé só quer de poder Em 2005 Me pregunto a vocês Eles só querem nos explorar Igreja sistema Que só quer nos matar Se está parado Se está parado Se está parado Se está parado Alcámerismo 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 Nos podemos apenas Protestar Este sistema Anarquizar No comissão Esse ato não vai acabar Esse é o pior Complementar Se está parado Se está parado Se está parado Se está parado Alcámerismo Alcámerismo Esse é o pior O direito Que tem esse nosso futuro É só do paredes De patas fechada Uma tropa de chove Para nos parar Mas nós vamos Recar Vamos anarquizar Alcámerismo 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 Ele me esportou, um proletariador Só pode o choque, são os pratiadores Ele me esportou, todos os professores Só pode o choque, são os pratiadores Ele me esportou, todos os professores Quero o meu direito de protestar Só pode o choque, querer me parar Só pode o choque, soldado e uso chumbo Verde em São Paulo, a direita do mundo Ele me esportou, todos os professores 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 Caparaços de proteínas, já tem os virões Não é que tiver a revolução Também não há mais armas, o fim da exploração A violência acabou e finalmente aparentou Polícia, políticos, covardes Entraram em extinção Tudo só se entregavam A enganação Caparaços de proteínas, já tem os virões Caparaços de proteínas, já tem os virões A violência acabou e finalmente aparentou A violência acabou e finalmente aparentou A CIDADE NO BRASIL 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 A velha cabeça, a vida não é tão bela Igual essa filha que se assiste na bandera Você já é idiota, é nóis, não é de ser Quem batia nunca não vai sair desse filme Terexão, não é informação Terexão, é alienação Terexão, não é informação Terexão, é alienação Foram a imagem do sexo da violência Tirando da criança a sua inocência Terexão, não é informação Terexão, é alienação Terexão, não é informação Terexão, é alienação Terexão, não é informação Terexão, já não informam mais Só matram pessoas, mas como animais Sônia, jornalistas, só seja jornalistas Escute o lado forte da nossa polícia Terexão, não é informação Terexão, é alienação Foram imagens da fome e da miséria Fingindo ajudar quem mora na favela Televisão não é formação Televisão é alienação Televisão não é formação Televisão é alienação Televisão é alienação Televisão não é formação 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 Sem ter capacidade Você verá, contra a sua ação Se der a sua causa contra a alienação Nós grudamos, com a sua cidade Só está de foco, está Só está de vencer Se der a sua causa contra a alienação